E uma novidade do WhatsApp está sendo anunciada para as grandes empresas, dentre outras coisas, terem mais facilidade para atender aos clientes. Ela chega como um recurso premium, que vai além da versão business, trazendo funções exclusivas. Vamos ver. O WhatsApp está ganhando uma versão premium, que consiste em um plano de assinatura exclusivo para empresas. A novidade já está sendo liberada para alguns países, e ao que tudo indica, ela é voltada para estabelecimentos de grande porte. Isso porque o WhatsApp Premium traz recursos bem específicos, que os usuários da versão business não têm. Um deles é o link comercial personalizado, que basicamente permite à empresa ter o nome dela identificado no link de uma conversa com o cliente, como mostra a imagem do WA Beta Info, especializado em novidades do WhatsApp, aparecendo como Custom Link. O plano premium do aplicativo também oferece a possibilidade de vincular até 10 dispositivos a uma mesma conta. Esse recurso é considerado importante para quem possui mais de um funcionário no atendimento pelo WhatsApp, já que a empresa poderá atender mais clientes simultaneamente. O programador que desenvolveu o Telegram, um dos maiores rivais do WhatsApp, voltou a atacar o aplicativo da meta. O motivo, a segurança dos bilhões de usuários do mensageiro, que para ele está em risco. Vamos entender essa história. Um dos maiores críticos do WhatsApp é o fundador do rival Telegram. Ao longo dos últimos anos, o programador Pavel Durov vem apontando alguns problemas que enxerga no aplicativo da meta. E agora, o foco está em possíveis falhas de segurança. Segundo o Pavel, as pessoas devem usar qualquer outro aplicativo de mensagens para evitar que o celular seja hackeado. Essa afirmação vem acompanhada de um tweet com uma frase direta e um link para mais detalhes que podem ser acessados pelo Telegram. Ele cita o problema de segurança divulgado pelo WhatsApp na semana passada, sobre uma falha que permitia a execução de códigos maliciosos, de forma remota, por um hacker. E com isso, a invasão do celular de um usuário. Nas palavras de Durov, abre aspas, todo ano ficamos sabendo de algum problema no WhatsApp que coloca em risco tudo nos dispositivos de seus usuários. Fecha aspas. O programador diz ainda que as falhas do WhatsApp são, na verdade, ferramentas de vigilância para permitir que governos, agências policiais e hackers superem a criptografia e outras medidas de segurança do aplicativo. Para o fundador do Telegram, o WhatsApp, mensageiro mais popular do mundo, com cerca de 2 bilhões de usuários, age como uma ferramenta de vigilância há 13 anos.